O TechSorm, em primeiro lugar, é uma maratona tecnológica. Os participantes, ao longo destes três dias de evento, vão desenvolver o seu protótipo para depois o apresentar a um jurado. Uma das coisas que surpreendeu os nossos mentores foi a abordagem verdadeiramente original dos problemas que os jovens trouxeram. Nós somos a Arx. Criámos um dispositivo que permite combater o isolamento social dos idosos. Nós somos o Cedar Enlight. Nós tratamos de iluminação pública inteligente. Nós somos a Podding e desenvolvemos coleiras que permitem monitorizar os animais em tempo real. Nós somos Water Savers e a nossa função é controlar e monitorizar a rede de água. Nós somos Light It Down e fazemos iluminação inteligente para ambientes empresariais. Está o projeto Mantis, que basicamente é um sistema inteligente que tem como objetivo garantir a segurança dos peões na travessia das passadeiras. Nós somos a EasyBlocks e criámos uma plataforma que cria smart contracts através de Dragon Draw. O que é verdadeiramente incrível é o capital de conhecimento que estes jovens estão a criar por eles próprios. Participar no Tech Store vai nos ajudar em tudo, mesmo a nível como pessoas, porque é uma aventura especial. Isto tem sido uma experiência muito importante para nós, especialmente como jovens universitários. São 24 horas intensas, sem dormir. Acho que a gente já ganhou de estar aqui, sabe? Eu aprendi muita coisa, eles aprenderam também os contatos que a gente teve. Em termos de desenvolvimento, de saber comunicar com as pessoas que queremos que comprem o nosso produto, realmente é fantástico. Os nossos parceiros não só fazem com que um evento como o Tech Store seja possível, mas também introduzem empresas-chave, inovadoras, para que quando no futuro eles entrarem no mercado de trabalho já tiverem uma perspectiva de melhor de empresas com quem se identificam e nas quais podem entrar. Não só vimos ensinar a estes eventos, como também vimos aprender, nomeadamente aprender de onde está o talento, onde é que estão os engenheiros da manhã. 3, 2, 1, vamos lá a competição escolar terminal! O grande ganso de hoje são... MANTIS! Estou muito super feliz por ter ganho esta competição. O nosso projeto tem como objetivo principal reduzir os incidentes nas passadeiras sem semáforos, através do aumento da visibilidade nestes locais. Vamos continuar a desenvolver o nosso projeto até o vermos implementado na sociedade portuguesa. MANTIS! 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 MANTIS!